Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada Tenho ares de serpente, mas em casos de amor Sou pequena, sou carente, sou mais frágil que uma flor Eu me pinto e me disfarço, companheira do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinha eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que não digo Eu te quero, meu amado, não te quero, meu amigo Cada vez Queima essa merda Que eu sinto um beijo teu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero O tio de Raul que morreu, Ana, é o teu pai? Cada vez Se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonada por você O teu pai, não dá mais pra fugir do seu contato O meu pai, não dá mais pra fugir do seu contato Se inscreva no canal e ative o sininho.